Hoje, no Resenhas da Vida, relembro os velhos tempos que eu atravessava a Ponte da Amizade a pé e ia trabalhar. Mas hoje vou passear e mostrar para vocês a S.A. Shopping. Assim que você passa a doana, a S.A. Shopping já fica do lado direito, no mesmo prédio onde se encontra a Saks, aqui no Paraguai. Agora eu vou entrar aqui na S.A. Shopping, gente, que é tipo um mercadão, tá? Vou entrar exclusivamente para vocês verem, vou fazer um vídeo aqui sobre essa loja. Na porta você já deixa a bolsa. E aí você tem parte de vinhos na S.A. Para quem quer maquiagem, você encontra também as melhores maquiagens por aqui. Olha aqui, ó. Maquiagem por 3,99 dólares, 3,50 dólares. É uma coisa que eu não entendo muito, tá? Eu só vou mostrar para vocês terem uma ideia. Deu para aí ver que ela não entende nada de maquiagem mesmo. Só ver os vídeos dela. Aventureira na Patagônia. Nada maquiada. Como tem coragem de fazer vídeo assim? Ai, ai, ai. Meu Deus. Resenilda, Resenilda. Aqui é hashtag Vida Bem Real. Mas eu vou falar o precinho do blush, 3,20 dólares. Quem está acompanhando a nossa aventura pela Patagônia Argentina aqui nesse canal também viu o quanto amamos o vinho argentino. E olha, sou apaixonada pela uva Malbec Argentina, pelos rótulos argentinos. Vou dar uma diquinha aqui, ó. Do Alma Mora, um vinhozinho de 4,99 dólares, 25 reais. Custo-benefício para o dia-a-dia, que eu adoro. E aí tem vinhos mais finos, vinhos mais caros. Olha, aqui nós temos o Luiz de Bosca. E eu vou falar uma comparação dos preços do vinho no Paraguai e na Argentina, tá, gente? Dá muita diferença de preço. Nem eu que moro na fronteira sabia que era tanta diferença assim. Eu sabia que dava diferença de preço, mas não tanto. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a diferença de preço entre o Paraguai e a Argentina em vinhos. Esse vinho polenta é super recomendado. Tem o Polenta X, o Polenta 2 e olha os preços deles no Paraguai. E depois nós vamos falar do preço dele na Argentina. E você vai se surpreender. Então aqui você encontra vinhos finos de qualidade. Confere aí com a gente agora o precinho de algumas roupas de inverno com qualidade aqui na SA, tá? Não são roupas de banquinha, são roupas com qualidade. Olha esse casaquinho branco, super quentinho, 27 dólares e 99 centavos. E aí você tem também blusas de lã, de lãzinha, 18 dólares e 99 centavos. E você pode escolher as cores que você quiser, o modelo, vários modelos, 18 dólares e 99 centavos. E também eu estava andando por aqui e vi que tem vestidos de festa, gente. Então se você tem formatura ou festa, você pode escolher o seu vestido aqui na SA. Uma curiosidade para vocês, gente. Olha lá, 99 dólares, 500 reais mais ou menos este vestido de festa. Então você encontra por essa faixa de preço, quando no Brasil você pagaria acima de 1.500, 2.000 reais um vestido de festa. Então para você que está na fronteira, na SA, tem uma infinidade de vestidos de festa. Nem eu sabia, gente. Olha lá, 177 dólares. E aí depende do modelo que você quer, com mais brilho, com menos brilho. E você pode escolher vários tamanhos e vários modelos. Eu mesma comprei um vestido de formatura há um tempo atrás. No Brasil, paguei bem mais caro do que o valor que eu pagaria. E garimpando aqui, você encontra muitos modelos bacanas e modelos clássicos, bonitos, para formaturas e casamentos. O que você precisar aqui na SA Shopping tem. Espero que vocês estejam gostando das dicas. Deixe um joinha, um like. Curte aí o nosso canal e vamos trazer muito mais informações para vocês. Eu acho importante mostrar para vocês aqui as promoções. E esse conteúdo que eu estou gerando para vocês, gente, não é conteúdo pago, tá? Eu moro aqui em Foz do Iguaçu. Eu venho muito no Paraguai. Eu trabalhei muito tempo no Paraguai. E eu gosto de olhar e comprar as coisas no Paraguai. Então aqui as bolsas na SA Shopping também achei curiosas. Já tive bolsa muito parecida com essa. Achei bem diferente aqui na SA. E os preços são bons. 24 dólares essa bolsa, por exemplo. E aí você encontra mochilinhas. Eu hoje mesmo queria vir comprar uma mochilinha e já estou aproveitando. Olha lá os precinhos. 22 dólares, 23 dólares. Você encontra uma mochilinha e vai ter uma duração boa sim, tá? Não é couro, logicamente. Mas ela é ecologicamente correta. E você, por 15 dólares e 99, já leva uma mochilinha para casa. Eu comprei e vou comprar mais uma mochilinha hoje aqui. E vou mostrar para vocês depois, em casa, a mochilinha que eu comprei. Olha que bolsinha mais linda, gente. 21 dólares e 99. Vê se não é para a gente ficar louco aqui na SA. Então, andando mais um pouco. Olha, tem bolsas para festas. Tem bolsas mais casuais. E aí você vai olhando os modelos mais mochilinhas. Olha aí o preço, gente. Super acessível. Olha, para quem gosta de bolsas maiores, bolsas grandes, tem também aqui na SA. Então, assim, eu me perco aqui. Fico horas olhando todas essas novidades que chegam na SA. E a promoção, né? Sempre tem promoção. Isso que é muito bom. Então, custo-benefício. Uma bolsinha para o dia a dia. Está aqui, ó. Está nas minhas mãos. E vou levar, com certeza, 26 dólares e 99 centavos. Vale super a pena. Vai viajar? Gente, tem malas de qualidade. Grande, pequena, média. Então, malas com uma certa resistência. Não são marcas famosas, renomadas. Mas são malas que têm resistência. Voltando aqui para as bolsinhas de festa. Olha só. Com correntinhas. Uma coisa mais fina. E você pode escolher. Aqui também tem necessaire para quem vai viajar. Então, a sessão aqui de malas, necessaire, bagagem, bolsa. É muito grande. Dá para você escolher muita coisa bonita aqui. E eu espero que você esteja gostando dessa nossa andança aqui pela SA Shopping. Me conta, o que estão achando? Os preços estão acessíveis? Vamos para mais uma sessão agora? Aqui você encontra muitas armações para você colocar a sua lente de grau na sua ótica de confiança. Óculos infantis. Óculos de sol. Não recomendamos que você compre aqueles que já têm lente. porque pode atrapalhar a sua visão. Mas você tem uma infinidade sem lente de graus. E uma infinidade que você pode utilizar a armação para montar o óculos de acordo com a sua receita. Vale a pena? Vale. Você encontra armação por 20 de 30 reais, 40 reais, 50 reais. Tem armação de todos os preços, de todos os gostos. E nós aproveitamos para provar algumas armações. Porque vale a pena você ter modelos de óculos diferentes e diversificar um pouquinho aí o seu visual. Então, fica essa dica. Olha os de sol. Que diferente. Tem vários modelos. E você pode provar e ficar super à vontade para fazer um estilo ou até mesmo comprar para o seu teatro. Ou para a sua festa, a fantasia. Então, você encontra coisas baratas mesmo. Olha, armação infantil 99 centavos. E você encontra os óculos de sol de diversos modelos. Eu provei um. Estou provando uma armação aqui, ó. Bem fininha. Bem leve para o rosto. Olha só. Para vocês verem como é que eu estava enxergando. E aí, por favor, não vai sair na rua assim, né? Eu estou achando que você não está batendo muito bem. Além de não usar maquiagem, andar desse jeito, ainda vai usar um óculos de sol desse? Amarelo? Não, 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 não. Homenagem a Rita Lee. Fique aqui conosco e curta essa vibe do Resenhas da Vida. E aí, descendo a rampa da SA, você encontra diversas estampas de almofadas por 9 dólares e produtos para a sua casa. Tem uma parte de louças, de porcelanas. Olha aí, 99 centavos esse conjuntinho xícara e pires. E aqui você encontra, assim, uma infinidade. Se você gosta de embelezar, de botar aquela mesa, fazer uma mesa posta para o café da tarde, para o jantar. Vou dividir o conteúdo dessa loja em duas partes, porque a loja é muito grande, tem muita coisa bonita. E para que o vídeo não fique cansativo para vocês. Você está vendo aqui pratos por 3 dólares e 99, tigelas por 3 dólares e 99. Então, assim, tem produtos para casa, para cozinha. Tem produtos de consertos. Tem produtos para o seu pet. Então, assim, enfim, é muita coisa. E eu vou mostrar para vocês tudo isso em vários episódios. Então, fique atento que sairá logo, logo o segundo episódio da... E por 18 dólares e 99, eu não podia deixar de levar para casa essa jarra maravilhosa elétrica para o chimarrão ou para o café. Vou mostrar o funcionamento para vocês. 2 minutos, água quente. A gente está na dúvida aqui, né? Porque essa jarra aqui é de metal, metal, inox, né? Isso aqui é eterno, né? É. Não, leva essa, então. E essa aqui é de vidro. É plástico, né? Plástico e vidro? Não, é vidro. Não, mas fora dela é o quê? Metal. Metal? Metal. Não, acho que é plástico. É plástico. É, ela é bem diferente, né? Ó, para você fazer o chazinho, ó. É bacana, né? Nessa mesa marca tem ela de metal também, ó. 12 dólares e 99, de 1 litro e 800. E depois de escolher a nossa garrafa, mais uma voltinha aqui pela SA, pagando as contas, retirando os produtos e voltando para casa. Oiê! Tudo bom? Tudo bom? Final. Listo. Bolsa. Para quem não ia comprar nada, é só passear, dar a voltinha. É. Esse mercadão que a gente comprou Essa garrafa aqui E comprou a bolsa Fica ali logo na entrada do Paraguai Do lado direito tem a Saks Uma loja bem conhecida Uma loja chiquetérrima de roupas E grifes e marcas E logo embaixo da Saks, no ladinho Tem essa loja SA Onde a gente compra, eu falo, bugigangas Bugigangas, bijuterias Óculos, bolsas Bebidas E aí, ó, tirei a nossa garrafinha Olha que delícia Vamos fazer um shima Aí eu vou filmar pra vocês o meu shimarrão E mostrar pra vocês que rapidez Que é essa garrafa térmica Aqui, ó, mantém a água quente Por mais tempo Legal que você pode esquentar a água e já manter Dentro, né, dessa jarra Térmica Aqui, ó Tcharam Faço o shima depois E mostro pra vocês Se vocês estão gostando Curtindo O Resenha da Vida Deixa um like Se inscreva E aqui é um canal assim, gente É um canal bem vida real É um canal que ele acontece, sabe Não tem nada programado A gente vai lá Eu deu vontade de comprar Vou fazer um filminho E tá aqui pra vocês E se vocês precisarem de alguma informação Eu moro na fronteira Me chama Que eu terei o maior prazer em conversar com vocês Tchau Gente, super aprovada a minha compra É uma erva mesmo E eu gosto de misturar as duas ervas Pra fazer o meu chimarrão E aqui, dois minutinhos A água tá pronta Olha como tá lindo Esse anis estrelado Vai direto pro meu chimarrão, gente O anis estrelado Ele é utilizado A substância dele Pra fazer o Tamiflu Que é o remédio da gripe suína Então, pensa num super alimento Num super produto Que é o anis estrelado Olha, então vai aqui Eu gosto de colocar aqui Umas duas pedrinhas de anis estrelado Estrelinhas E na minha garrafa Eu também coloco o anis estrelado Um anis pra decorar o shiba E ficar bonitinho E aí a gente só vai curtir o momento agora Pediram aqui pra eu mostrar A minha jaquetinha fashion Que eu comprei no Paraguai Olha só, galera Dá uma olhadinha Olha O modelito dessa jaquetinha fashion Olha só Eu esqueci de colocar no vídeo das banquinhas Ai, meu Deus Ai, que emoção Gostaram? Comenta aqui, gente Se vocês comprariam uma jaquetinha dessa Fashion assim no Paraguai Olha só Uhul! Já se inscreva no Resenhas da Vida Aqui também temos dicas de produtos naturais Chás, antioxidantes Diquinhas do Paraguai Também dicas de aventura Pedaladas e viagens Nos encontramos aqui na Tripsi Fronteira Na próxima semana Para um novo vídeo Aqui no canal Se inscreva já E tenha um ótimo dia Tchau!